Povo de todo o Brasil, juízes, sociólogos, antropólogos, estudiosos, psiquiatras, psicanalistas, doutores, hoje homossexuais, não é isso? Toda a comunidade, não é isso? LGBT, QIA+, não é isso? Olha para mim, nós amamos todos vocês, nós amamos todos vocês, e o assunto que eu vou começar aqui agora, eu quero começar com Marcos 12, 31, vamos lá. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. Vamos lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não pode haver no coração de um crente, não pode haver no coração de um pastor, não pode haver no coração de homem nenhum, ódio, segregação, racismo, não pode haver ideia nenhuma para desfigurar o homem que é imagem e semelhança de Deus. O homem que bebe a cachaça, ele é imagem de Deus? O homem que peca é imagem de Deus? O homem que adultera é imagem de Deus? O adúltero? Aquele que está na prática do tráfico é imagem de Deus? Agora, prestem bem atenção, uma coisa que eu quero dizer a vocês. Nós não somos contra pessoas, nós não somos homofóbicos, nós não somos radicais e nem do Talibã. O cristão, ele tem que ter amor para com todas as pessoas. Eu pergunto, Jesus amou a mulher pecadora de João 8? Jesus amou o ladrão na cruz? Jesus amou o Levi? Jesus amou a mulher samaritana? Jesus amou Zaqueu? Jesus amou Maria Madalena? Quantos demônios ela tinha? Sete. Jesus amou o gadareno? Não há nenhum incentivo nessa Bíblia. Levante aqui a Bíblia. Levante. Vocês estudem aqui, olha. Não há nenhum incentivo nessa Bíblia para a prática do ódio, para a prática do racismo, para a prática da segregação, para a prática da homofobia. Não há na Bíblia. Nós temos que ter o quê? Amor. Agora eu vou dizer um assunto para vocês. Vamos lá. Gênesis, aliás, Romanos, que ele leu aí. Vamos lá. Como foi que o senhor leu? Lê aí de novo. Romanos 1, 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Chama aqui. Eu quero que todos saibam, senhores juízes, promotores, Supremo Tribunal Federal, quem começou essa ideia, quem começou essa ideia de falar da questão que o homossexual era uma doença, que não é, está ali o psicólogo que sabe, quem começou isso não foram os evangélicos. E nem a igreja. E quem começou isso não foi a academia. Eu vou já mostrar a ideologia da academia. Quem começou isso foram os médicos. A ciência no campo da pesquisa, e está aqui, observem bem, se nós analisarmos Von Kraft, Ebbing, 1870, M.E.C., eles começaram a estudar no campo psiquiátrico, eles começaram a estudar essa questão, e eles começaram a dizer que não era doença. não foram os evangélicos, não foram os cristãos, os cristãos que já pregavam a Bíblia, apenas dizendo que Deus era contra esse padrão, contra o pecado, a ciência fora de Bíblia, não estou falando de Bíblia, fora da Bíblia, começou a usar essas questões. Não foi assim? Então nós vamos analisar, eu vou dar um exemplo aqui, e eu não vou usar nada da Bíblia agora, eu só vou tratar isso aqui lá no finalzinho. Por que vocês não pegam e rasgam todas as obras de Freud? Por que vocês não queimam tudo que é obra de Freud? E dos doutores que tem dois, três, quatro doutorados nos Estados Unidos, que eles começaram a fazer pesquisas e dizer que não tem nada de doença, que é uma escolha livre. E por que que atacam tantos crentes? É claro que tem pastor, eu vou ser sincero aqui, tem pastor, tem irmão, que ele exagera no tratar com o ser humano, desprezando a imagem de Deus. Eu nunca posso atacar a dignidade humana de um homossexual. Eu tenho que tratar ele como? Olha, pronto, meu professor de hebraico moderno, ele é um homossexual. Ele é um homossexual. E eu assisto a aula. Agora, eu vou tirar a dignidade dele? Eu vou tirar a honra dele como ser humano? Não. Agora, eu posso amá-lo sem concordar com a vida de pecado. Dá para ele aí. Aí o psicólogo falando. Porque o amor também é isso. É mostrar para o outro o erro. E como o senhor bem disse, por que que eles não rasgam então as obras de Freud, e especialmente a psiquiatria moderna, que pensa da seguinte forma, que a homossexualidade é uma espécie de distúrbio, e isso não é um crente que fala. Isso é a sociedade americana de psiquiatria que fala. Que é um distúrbio, uma espécie de distúrbio, aonde o prazer natural foi substituído por alguma coisa. Por exemplo, a jovenzinha que foi abusada lá atrás por um homem, ela crê um abuso da masculinidade do homem, e quer sentir o quê? Quer sentir o carinho, quer sentir a afeição. Então, eles dizem o seguinte, olha, você sublima, é como se sublimasse o prazer natural por algo que não era natural. Então, isso não é o crente que diz, isso é a própria ciência que diz. Olha para cá. Eu oro todo dia pelo Supremo Tribunal Federal, por todos os membros, que a minha Bíblia diz que é para orar por eles. Por todas as, eu oro pelos senhores. E respeito as autoridades. Porque eu sei que sem a estrutura política dos três poderes, ou um poder só concentrado, as coisas não prestam. Tudo que é concentrado em uma pessoa só, não dá certo. Então, a melhor coisa que tem no Brasil é a divisão dos três poderes. Anarquia, a bagunça, a baderna, não é aprovado pela Bíblia. Não é aprovado pela Bíblia. Agora, é o seguinte, cada pessoa é livre para escolher o estilo de vida que ela quiser. Mas se vocês analisarem o próprio Freud, ele dizia que esse estilo de vida é uma variante sexual. Freud dizia isso. E aí, coloca bem aqui, rapidinho. Bem aqui, para nós corrermos aqui. Aí nós vamos analisar três fatores que podem contribuir para isso. Fisiológicos. Isso, coloca aí. Fatores fisiológicos. Isso. Fatores. Bota aqui embaixo, nesse aqui. Vamos lá. Fatores sociais. Isso é muito importante. Muito importante. Fatores sociais. Fatores familiares. Isso aqui está em uma obra que o próprio Freud escreveu. Não estou falando nada aqui de pastor, não. Não estou falando de pastor aqui hoje, não. Estou falando... Eu estou primeiro só respondendo à luz da ciência. Eu estou usando a ciência. Isso é tão claro que a sociedade, quando ela quer implantar algo, ela cria um discurso. Olha, para criar o sistema de escravidão no mundo, eles começaram a dizer que o negro, o crânio dele era menor. Não é isso? Começaram a dizer que o negro, ele era amaldiçoado por Deus. Usaram até a Bíblia. A sociedade, quando ela quer legalizar o que é ilegal, ela cria todo tipo de artimanha. Fatores. Isso aqui não sou eu, não. É a ciência. Saiu até agora uma reportagem pelos médicos americanos. Fatores fisiológicos. Não há alteração nenhuma na genética que contribua para o surgimento da homossexualidade. Da mesma forma que o negro. O negro não é menor nem menos importante do que o branco, porque ele tenha um crânio menor, é porque ele tenha questões hormonais. Nem questões hormonais, nem questão genética dão surgimento para esse fator. Não é isso? Isso. E aí eles, para justificar um pouco mais, o que eles dizem? Assim como não há uma prova para a homossexualidade no gene, eles querem dizer que não há para a heterossexualidade. Só que isso é uma mentira, porque isso é comprovado no gene, já que o gene masculino é XY e o gênero feminino ou gene, especificamente falando, é XX. Então, há uma comprovação médica, biológica, e isso é estudado, inclusive, na revista SAIS, pastor Oziel. Sim. Desde 1990, eles vêm buscando isso, pesquisando sobre isso, e está comprovado lá, basta ler, e pronto, esses fatores aqui estão descartes, e nenhuma questão hormonal afeta pecado. Nenhuma questão hormonal decide a escolha da vida. Não é isso? Eu li um autor que ele disse que, ainda que haja alteração em determinado, por exemplo, o tipo de diabetes 2 e outras doenças, mesmo que ela existisse, não era fator determinante para essa alteração, porque a diabetes, ela não é uma anomalia, entendeu? Genética. É algo que pode ser tratado. Vocês entenderam? Agora, quando você pega, por exemplo, aqui, Bruce's, eu coloquei todos eles aqui, John Stay, vocês podem observar que ele disse que não há o determinismo genético. Como ele falou aí, não há o gene, então pronto. Já dispensamos aqui os fatores? Fisiológico. Fatores só se... Mas esses fatores sociais... É interessante que, numa obra que eu escrevi, meus irmãos, eu não vou explorar ela aqui, mas eu tenho o Guido e eu tenho o Folier, dois especialistas que eles dizem que, às vezes, na Grécia, os meninos ensaiam-se de casa, não tinham para onde ir, eles pegavam os meninos, levavam para os locais onde só homens trabalhavam e os homens começavam a fazer sexo com essas. E, de tanto viverem juntos ali, aquele menino perdia a sua masculinidade. Usando só o quê? Unissex. Não é isso? Aí, o que acontece? Também em navios, também em outros lugares que não havia a parte de haver contato, não era assim? Com a mulher. Com a mulher. Aí, os homens entravam naquilo ali. Não sou eu, não sou o pastor Ciel. Eu estou falando aqui de literatura para você não andar com besteira. Eu estou falando de literatura, juízes sabem disso, psicólogos sabem disso, médicos sabem disso, quem estuda a história da Grécia sabe disso. Eu estou dando aqui aula. Eu não estou apontando A e nem B. Então, eles dizem, está claro, eles dizem que esses fatores aí podem ser determinantes, que eles falam sobre unissexismo, e aí também eles falam sobre as convulsões, eu coloquei aqui, as convulsões sociais de anarquia. Tem pessoas que só para causar bagunça ele adota aquele estilo. Eu vou provocar, vou provocar a igreja, eu vou provocar isso, ele adota aquele estilo de vida. Fatores? Freud falou disso aqui. Freud disse que quando não há uma construção dentro da família normal, o menino pode pender muito para um lado ou a menina pode pender muito para o outro lado. Eu vou dar um exemplo. A mãe terra, a super mãe, ela pode criar uma ideia ou uma, ela pode sugestionar pelo estilo de vida dela de super mãe para o filhinho que ele diz assim, a mãe é uma super mulher, eu quero ser como a com a mamãe. Entenderam? Ou então, dentro do lar, aquela mãe, como ele falou ali, ela foi abusada sexualmente, ela é infeliz no casamento e ela vive a vida toda dizendo, eu não gosto de homem, homem é uma desgraça, homem é uma miséria, eita que é ruim ser casado. O que uma mocinha vai pensar disso? Vai criar uma imagem negativa. Também a ideia do pai bruto, do pai que quer forçar a virilidade do menino. Às vezes o menino não corresponde logo àquilo ali, ele diz que o menino não é macho, eu ouvi um médico dando uma palestra, me fugiu o nome dele aqui agora, ele dando uma palestra sobre isso, ok? Ele dando uma palestra sobre isso. Então, os fatores familiares, eles são diversos e contribuem para isso. E, pastor Azel, isso deve ser pregado, inclusive, sempre, eu gostei da sua fala de maneira magistral, por quê? Porque até, infelizmente, nas igrejas, tem mães que foram separadas, os maridos foram embora e começam a dizer, olha, não seja como seu pai, seja como eu, porque eu já ouvi isso, de filho dizer assim, olha, eu cresci a vida toda ouvindo a minha mãe, seja como eu, seja como eu, e ele acabou pegando o quê? Os gestos, as maneiras, as manias, e isso não é bom, porque o próprio Freud vai mostrar para nós que um lar precisa ser estruturado pelo lado masculino e pelo lado feminino. O filho precisa de uma representatividade masculina e a menina precisa de uma representatividade feminina, para a gente não masculinizar o que é feminino e nem feminilizar aquilo que é masculino. Isso, e aí é o seguinte, pastor, que é psicólogo, outra coisa que eu quero dizer para vocês, o que acontece? Dentro desse fator, ainda existe o fator do abuso sexual. O que tem de pai que abusa a menina, o que tem de, não é assim? Eu já tratei vários casos aqui e já denunciei, entendeu? Casos aqui, você sabe disso, que nós já denunciamos, casos de abuso. Então, aquela menina, aquele menino que às vezes é indefeso, ele não tem como responder mentalmente, é abusado pelo padrasto, pelo pai ou pela madrasta e etc., ele vai criar uma aversão contrária àquilo ali. Existem dois tipos de abuso. Existe o abuso que é para aquela criança indefesa, existe o abuso daquele que é consciente, que já é uma pessoa de maior. E pode acontecer também um extremo. Pode ser que essa pessoa que tenha consciência, ela entrou naquilo ali forçado, mas que amanhã ele, na verdade, começa a gostar. Ele começa a gostar daquilo por escolha dele mesmo. Porque a nossa natureza carnal, ela é tendente para um bocado de coisa. Eu vou contar um exemplo aqui para vocês. Eu atendi uma pessoa, que eu sou da área também da psicanálise, eu atendi uma pessoa que ele disse para mim que um policial foi lá, botou a arma nele, ele já jovem, botou a arma e manteve relação sexual com ele. e ele disse que lutava agora para tirar aquilo da mente e não conseguia. E procurava aqueles prazeres. Então, eu estou mostrando questões que apontam para essas casualidades. Ok? Estamos falando aqui não de Bíblia, agora eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de assuntos dentro do campo da ciência. Pronto, da ciência. Ok? E aí, quando eu falo do campo dentro da ciência, aí nós colocamos aqui que existe uma ideologia das academias, o que a academia vai dizer? Ela vai dizer claramente que na Grécia era um comportamento natural essa questão e nunca foi provado. A maior autoridade está aqui, olha, sobre a questão da análise da história grega, ele descarta isso. O que prevalecia era o heterossexual, era o heterossexualismo, era quem prevalecia. nada, nada disso aqui era verdade, mas nas academias, os que querem legalizar, forçam aquilo que a história não diz. É como dizer que o negro, o negro não tinha alma, a mulher não tinha alma, o negro é amaldiçoado, o crânio do negro é menor, não é assim? Então, pronto. Aí a outra coisa que nós temos aqui, que na verdade, nós colocamos aqui que isso é uma preferência adquirida. pode ser razões psicosociais e individuais. Aí quem fala isso é Valdeci Santos, na obra que ele escreveu. Então, nós estamos mostrando aqui que são questões que a própria ciência e a história apresentam. Não somos nós, eu não sei por que tanta pessoa tem raiva, raiva do pastor, raiva, e nós queremos tão somente a pessoa ter o direito de escolher e ser o que quiser. Eu vou já falar isso. Então, queridos, nós podemos analisar que vem o mais importante. Pastor Zéu, e como é que o pastor deve lidar com esses casos? Eu já falei. Pastor, saiba que cada pessoa, sendo ela o que for, ela é o quê? Imagem de Deus. Nós não podemos ser homofóbicos e nem nem excluir os outros. Jamais. Nem por cor, nem por crença, nem por credo. Nós não podemos andar excluindo ninguém. Eu tenho que amar sem concordar com a prática pecaminosa. A mãe, ela ama, mas ela deixa de reprovar o filho? Uma mãe ama, olha para cá, a mãe que ama, a mãe cria um menino para ser drogado? A mãe cria um menino para ser pistoleiro? A mãe cria um menino para ser um psicopata? Não. Agora, essa escolha que ele faz, mesmo a mãe odiando aquela atitude dela, ela nunca vai deixar de amar. Nós não podemos deixar de amar as pessoas por causa das suas escolhas. Livre, pronto, ela escolheu e eu vou já falar isso na Bíblia aqui. A igreja, ela é um lugar de quê? De acolhimento. Olha, uma pessoa que vive na prática, se ela vier assistir o culto, é nosso direito deixá-la assistir um culto? Respeitá-la como ser humano? Tratá-la como desigual? Não, porque a igreja é um lugar de quê? De acolhimento. E se aquela pessoa disser, eu quero ser crente, eu quero servir a Deus, nós vamos acolher e a igreja vai dar todo o carinho, todo o amor e vai dar para ela a luz da Bíblia, o aconselhamento correto da palavra de Deus. É assim que nós devemos proceder. Nunca um pastor deve atacar um homossexual. Nunca um pastor deve atacar um negro. Nunca um pastor deve atacar a dignidade de um homem.